de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, Tenente Brigadeiro do Ar, Luiz Fernando de Aguiar. Comandante-Geral do Pessoal da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Luiz Roberto do Carmo Lourenço. Oficiais Generais do Exército Brasileiro e da Aeronáutica. Diretor de Ensino da Aeronáutica, Major Brigadeiro do Ar, Rui Chagas Mesquita. Arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, Dom Fernando José Monteiro Guimarães. Prefeito de Guaratinguetá, Marcos Augustin Soliva. Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, Vereador Marcelo Caetano Valadares Coutinho. Autoridades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Comandantes, chefes e diretores de organizações militares da Aeronáutica. Os formandos têm como patrono o Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Alberto Pires Rola, e como paraninfo o suboficial Paulo Sérgio de Oliveira. Passagem do estandarte da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Passagem do estandarte da Escola de Albuquerque. Amém. A aluna Ana Carolina Dias, terceiro sargento a partir da presente data, passará o estandarte da Escola de Especialistas de Aeronáutica ao aluno Caio Viegas de Castro, primeiro colocado da terceira para a quarta série, o qual se torna o líder do corpo de alunos desta escola. A aluna Ana Carolina Dias, terceiro sargento a partir da presente data, passará o estandarte da Escola de Especialistas de Aeronáutica ao aluno Caio da quarta série. Dias de ter, tu estás!warminglate esta escola de Especialistas de Aeronáutica! Emiro, mellón! Emiro, mellón! Eimros efer también con Banheambu будем li sonsuamos tras las clásciones de beschäft割! Go through. Obrigado. Insígnia de uma corporação, o estandarte representa todo o passado de glória, luta e tradição da unidade. Conduzir o estandarte desta escola é a maior honra conferida a um aluno. Aluno Caio, como líder do corpo de alunos que és agora, conduze com altivez o estandarte desta escola. Honrando e dignificando, pois ele representa neste momento o símbolo de tua vitória. Música Sob o comando do major aviador Lucas Zago Barreto, os promovidos formarão o dispositivo de uma divisa de terceiro sargento. Música 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 Amém. 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 Solicitamos às senhoras madrinhas e aos senhores padrinhos a gentileza de retornar aos seus lugares para prosseguimento da cerimônia. Obrigada. Obrigada. Solicitamos às senhoras madrinhas e aos senhores padrinhos a gentileza de retornar aos seus lugares para prosseguimento da cerimônia. Obrigada. Solicitamos às senhoras madrinhas e aos senhores padrinhos a gentileza de retornar aos seus lugares para prosseguimento da cerimônia. A bandeira nacional, conduzida pela segundo-tenente Larice Almeida de Oliveira, tomará posição de destaque para o compromisso dos promovidos. Aproxima-se. Em passo cadenciado de solene ritual cívico, a bandeira nacional, para assumir posição de destaque no ato que daqui a instante será realizado. Solicitamos, pois, todos os presentes, para que neste momento adotem a mais respeitosa atitude reverencial, pois é a própria nação brasileira que, representada no magno símbolo, toma seu lugar de honra frente à tropa. Compromisso dos promovidos. O grupamento de formandos, comandado pelo major aviador Lucas Zago Barreto, prestará o compromisso solene. O grupamento de formandos, comandado pelo major aviador Lucas Zago Barreto, prestará o compromisso solene. O grupamento de formandos, comandado pelo major aviador Lucas Zago Barreto, prestará o compromisso solene. O grupamento de formandos, comandado pelo major aviador Lucas Zago Barreto, prestará o compromisso solene. O grupamento de formandos, comandado pelo major aviador Lucas Zago Barreto, prestará o compromisso solene. Imposição da medalha Eduardo Gomes, aplicação e estudo. A medalha Eduardo Gomes, aplicação e estudo, criada pela Lei nº 7.243, de 6 de novembro de 1984, regulamentada pelo Decreto 9.146, de agosto de 2017, e pela Portaria 350, barra SCGC, de 20 de março de 2018, destina-se a incentivar a aplicação nos estudos e na instrução, premiar e dar relevo ao mérito intelectual de oficiais e praças do Comando da Aeronáutica, que venha a distinguir-se nas atividades escolares, classificando-se como o primeiro colocado em um dos seguintes cursos. Da AFA, curso de formação de oficiais aviadores, intendentes ou de infantaria. Do CIAR, cursos e estágios de adaptação ao oficialato, curso de formação de oficiais especialistas. Da EAR, curso de formação de sargentos, curso ou estágio de adaptação à graduação de sargento, curso de aperfeiçoamento de sargentos. Do ITA, curso de graduação em engenharia. Da EAUAR, curso de aperfeiçoamento de oficiais. Da ECMAR, curso de comando e estado maior. Convidamos o comandante da Aeronáutica Interino e comandante de preparo a proceder à imposição da medalha Eduardo Gomes, aplicação e estudo à primeira colocada. Obrigada. Obrigada. Será prestada a continência à bandeira nacional pelo Paraninfo e pela Agraciada. Acesse o pessoal 52%, cerca deicedo ao похоронado, centro de ach breezosa, trévenda de arbre e aimb audílio tonal pelo Paraninfo e aprofundado. Convidamos o senhor Paraninfo a retornar à tribuna de honra. A bandeira nacional retornará ao seu lugar no dispositivo. A bandeira nacional retornará ao seu lugar no dispositivo. A bandeira nacional retornará ao seu lugar no dispositivo. O culto aos valores mais elevados de uma nação nasce da inteligência e da capacidade humana em projetar-se no amanhã. Estrutura-se em uma sólida base construída a partir do incansável trabalho que transforma suor em conquistas. Existe ao tempo graças à consciência dos benefícios de se respeitar o legítimo compromisso com o engrandecimento de um país traduzindo no respeito aos seus símbolos nacionais. Alinhados com esse pensamento, vemos hoje perfeitamente perfilados neste pátio 141 profissionais que optaram por servir a pátria nas asas da força dos 22 milhões de quilômetros quadrados, da força de todos os dias e de todas as horas. Uma força que cultua seus valores ao conduzir a bandeira nacional de Tiriós a Livramento, de Tabatinga a Fernando de Noronha, devotando-se ao Brasil com o mais puro anseio de vê-lo forte, soberano, justo e pleno de oportunidades. Este é o compromisso dos brasileiros e brasileiras que envergam o azul da FAB. Nesse sentido, quando os integrantes da Turma Áquila adentraram os portões desta escola, sabiam que seriam levados a refletir sobre o verdadeiro significado da palavra perseverança, que muito bem caracteriza a máxima atribuída a cada um de nós, autênticos cidadãos desta terra que diz Sou brasileiro e não desisto nunca. Eles foram forjados com os mais valiosos princípios norteadores das ações na caserna. Superaram suas próprias limitações. Eles não desistiram. Por isso, a cerimônia que ora presenciamos traz em si um misto de alegria pela vitória alcançada e de orgulho guardado no coração das 61 mulheres e dos 80 homens que, oriundos dos mais distantes rincões deste imenso país, reuniram-se na escola de especialistas de aeronáutica para potencializar seu sentimento de brasilidade e perpetuar os ideais de uma instituição íntegra, coesa e respeitada. Dê certo esta mesma alegria e o mesmo orgulho inunda o coração de amigos e familiares aqui presentes que, com muita renúncia, devoção e amor, ofertaram o melhor de suas energias por uma primorosa educação ainda no seio de seus lares. Aos senhores e senhoras, posso afiançar. Fiquem tranquilos. Seus tesouros agora fazem parte também de uma grande família chamada Força Aérea Brasileira. Neste ensejo, justa se faz a homenagem à pedra angular no processo de lapidação das estrelas desta cerimônia, os instrutores desta conceituada instituição de ensino. Todos sabemos que educar e formar transcende o conteúdo meramente acadêmico e encontra esteio no compromisso com a valorização da ética, da justiça, do sentimento de patriotismo, da verdade e da lealdade. Estas foram as ferramentas usadas por homens e mulheres que diuturnamente ofertaram seus conhecimentos, suas experiências e o melhor de suas energias em prol da formação de verdadeiras joias. Do mais moderno ao mais antigo desta valorosa equipe, manifesto o meu mais sincero reconhecimento pelo trabalho dignificante que ungiu técnica e doutrina a grandiosos talentos. Parabéns! Quero, neste momento, dirigir minhas palavras aos formandos da Turma Áquila. Caros especialistas da aeronáutica, ao deixarem o berço de gerações de especialistas, encontrarão uma vida repleta de desafios, mas também de inesquecíveis realizações. Valiam-se das ferramentas que aqui receberam para sobrepujar os naturais óbvices. Ajam com serenidade, perseverança e honestidade de propósitos na busca dos objetivos maiores da Força Aérea. Cultivem o companheirismo e a amizade. Sejam leais e justos para com seus pares e subordinados. O exemplo sempre será uma firme pregação silenciosa. Tenham o sentimento de dever cumprido como mola propulsora para compreender o verdadeiro significado de servir a um país que traz estampada em sua bandeira nacional as palavras ordem e progresso. Elas expressam uma mensagem especial destinada aos que herdaram as responsabilidades de guardar o bem mais sagrado desta nação, sua soberania, o poder de autodeterminação do povo brasileiro. Mais que isso, façam do amor à pátria o caminhar profícuo dos que têm a crença no potencial do nosso Brasil. O caminhar dos que acreditam que a liberdade para sonhar está ao alcance de todos. E o poder de transformar sonhos em realidade limita-se àqueles que defendem a soberania do seu país. Agindo assim, nada há de desviar seus voos rumo ao sucesso. Parabéns por esta conquista. Sejam muito felizes que Deus os abençoe sempre. A Força Aérea os recebe de coração e de braços abertos. Assina Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da Aeronáutica. Palavras do Presidente da República. Senhor ministro da Defesa, Fernando Azevedo, meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras, senhores oficiais generais, prefeito, autoridades, povo do meu querido Brasil, formando-se. Cada vez que eu compareci no passado a formaturas como essa, o mesmo sentimento. Essa foi a primeira escola na qual, nos idos de 1972, eu prestei concurso para ela. Eu me sinto um de vocês. Quis o destino que eu seguisse o caminho do também nosso glorioso Exército Brasileiro. Hoje, um só sentimento, um só objetivo, um só lema de paletó e gravata, na Presidente da República, juntamente com vocês, meus irmãos de farda, fazemos um Brasil melhor para todos. Quis Deus colocar em nossas mãos a Presidência da República. E nós honraremos essa missão. Afinal de contas, a nossa pátria tem tudo para ser uma grande nação. E o exemplo, como disse agora, a ordem do nosso comandante Bermudes. O exemplo arrasta. E o exemplo de vocês em todo o Brasil, a partir de agora, é que fará com que nós realmente mudemos de direção. O Brasil tem algo muito importante a se preservar. É a nossa liberdade e a nossa democracia tão ameaçados há pouco. Quis que isso mudasse. E eu conto com vocês, para que juntos façamos realmente um Brasil melhor para todos. O momento é de emoção para mim. E, com toda a certeza, muita emoção para todos vocês e seus familiares. Parabéns e Deus o proteja nos destinos que o destino preserva a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Os promovidos retornarão ao Brasil. Brasil acima de todos. Desfile militar. Obrigado.